Eu cheguei na instituição em 13 de abril de 2005, semana que vem faça aniversário, né? E eu entrei para trabalhar no setor de reprografia, eles estavam precisando de pessoas para reprografia e atendimento a alunos. Logo eu tive a oportunidade de gerenciar também o local, né? A responsabilidade da reprografia. Alguns anos depois eles me convidaram para ser encarregado de civis gerais, que ficava alocado no DEC, ainda até hoje. Trabalhei mais de 10 anos como encarregado de civis gerais e após isso tive a oportunidade de entrar no departamento de compras, onde eu estou até hoje no departamento de compras. Nesse intervalo de tempo, a instituição, ela permitiu, me ajudou para que eu me graduasse e fizesse também uma pós-graduação. Hoje eu estou como gerente de compras, um do gestor de compras, né? Que para mim foi uma conquista muito grande. Confesso, realmente, eu não estava esperando. E aí a direção me deu esse voto de confiança. Foi em junho do ano passado, quando nós assumimos o cargo de gestor do compras. E é um novo desafio que eu tenho aqui para a instituição e fazer jus desse voto de confiança que eles me passaram. Então a minha função é gestor. Como gestor, eu tenho que acompanhar a aquisição, né? A solicitação dos pedidos de compras. Eles são encaminhados para os outros colaboradores. Então eu acompanho a cotação, verifico a tomada de preços, menor preço, questão de prazo, frete. Isso aí nós temos que acompanhar. E uma negociação com preço mais justo para a instituição. É o cargo que eu tenho, a função além das reuniões que eu tenho que participar, para apresentar, no caso, tabelas, né? Um gerenciamento mais próximo e mais real do nosso cotidiano. Depois que eu recebi essa oportunidade, minha expectativa é a melhor. A gente trabalha até um pouco mais feliz. E eu, particularmente, eu não posso reclamar porque toda a vida, desde quando eu entrei aqui, a instituição, ela sempre investiu na minha pessoa. Ela sempre me deu esse voto de confiança, sempre trabalhou junto comigo. Reconheceu agora, né, como cargo de gestor. E eu espero retribuir para a instituição, em forma do trabalho, um bote de trabalho, um bom trabalho. E também auxiliar para o crescimento aqui, não só da instituição, mas também a nossa função aqui é ajudar os alunos a realizar os próprios sonhos deles, né? Os sonhos das famílias desses alunos. Olha, para mim, a Univale significa a segunda família. Eu sempre falo com os meus colegas de trabalho, ou alguns que eu conheço muito. Eu agradeço, primeiramente, a Deus por essa oportunidade de ter ingressado dentro da instituição. E todos os dias eu oro, agradecendo a Deus pela instituição. Oro pelos diretores, oro pelos colegas de trabalho. E sempre, quando eu estou indo embora, eu agradeço a Deus pelo dia que eu tive. Então, a minha expectativa é sempre estar contando com a instituição. E ela pode estar contando comigo no crescimento da instituição e também na realização dos sonhos dos alunos. E a minha expectativa é sempre estar contando com a instituição.